Hoje já faz um ano que nós brigamos, você foi embora Sei que fui o culpado, fiz tudo errado, joguei tudo fora Hoje não sei o que faço, minha vida é um fracasso sem o seu amor Vivo andando sem rumo, brigando com o mundo, nadando na dor No dia em que você foi embora, tocava no rádio uma música assim Ela é triste demais, me lembra você que pra sempre perdi Sou um homem caído Tenho sofrido demais sem você Perdi toda a coragem, não tenho vontade mais de viver Parece a procura de alguém, não me encontra ninguém, somos iguais Ouço tocar a canção e já começo a então recordar Como ela machuca, toca em mim, já começa a chorar 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 Obrigado Aplausos Aplausos Aplausos